Saudações, estamos começando mais uma edição do Hoje no Tecmundo. Você vai ver novidades sobre as aulinhas de português que a Cortana anda fazendo, tem também novas informações do Galaxy S6 Edge versão Homem de Ferro e notícia vinda da Câmara dos Deputados. Você acha que é boa ou ruim? Então fica ligado que é hora de ficar atualizado. Começamos o vídeo de hoje com a notícia de que a Cortana vai falar o português brasileiro oficialmente a partir de 2016. Essa revelação foi feita em um evento que aconteceu na cidade de São Paulo. A Microsoft explicou que adaptar a Cortana para um local é complexo, envolve identificar sotaques, idades e pronúncias. Por isso, a empresa estuda fonemas que são combinados de um jeito que não fica parecendo aquela coisa tão robótica. Mas tá aí, a empresa está desenvolvendo a Cortana em português do Brasil. A gente já comentou em outras edições do Hoje no Tecmundo uma versão especial do Homem de Ferro para o Galaxy S6 Edge. A Samsung deu mais informações sobre ele. Esse teaser revela que a edição especialíssima desse aparelho chega na semana que vem. Ele foi divulgado no Facebook da Samsung. O aparelho vai ter uma nova combinação de cores e provavelmente adesivos do personagem. A gente ainda não tem certeza da data do anúncio nem a data oficial de lançamento. Mas de pouquinho em pouquinho a Samsung vai revelando esse smartphone. Esse Hoje no Tecmundo segue com informações do Google I.O. Pra quem não sabe, esse é um evento que acontece todo ano e é focado para desenvolvedores. Traz as novidades da empresa para desenvolvedores. Muito bem, o Google I.O. acontece semana que vem e uma nova versão do Android deve ser mostrada. E segundo o Joseph Bernstein do site BuzzFeed News, o novo Android deve ter um sistema de autenticação de impressões digitais nativo. Então daria, por exemplo, para usar o dedo para desbloquear um smartphone, mas também para fazer login em todos os serviços da Google. Ainda não há muitos detalhes desse recurso, mas não é de hoje que falam que a Google está trabalhando nesse tipo de autenticação. Outra possibilidade para a semana que vem é trazida por Amir Efrat e Steve Nellis do site The Information. Eles afirmam que a Google quer lançar um sistema novo, personalizado para a internet das coisas. A internet das coisas é a tendência tecnológica de conectar diversos equipamentos do nosso dia a dia. Então esse sistema poderia ser rodado em equipamentos muito simples, muito simples mesmo, com nem 64 MB de RAM. E aí ele seria disponibilizado na faixa para fabricantes de hardware. Esse sistema facilitaria a conexão de geladeiras, fogões, televisores, do sistema de automação de uma casa, enfim, de um monte de coisa ao nosso redor. O nome do sistema seria Brilo. Vamos aproveitar para avisar que a gente vai cobrir ao vivo a conferência da Google no dia 28 de maio, quinta-feira, a 1h30 da tarde, no horário de Brasília. Agora dá só uma olhada nessas imagens que bacanas. Elas são do voo mais longo já feito com um hoverboard. Isso valeu uma entrada no livro dos recordes. Esse aí é um invento de um caboclo canadense. O cara conseguiu voar por 275 metros. Para bater o recorde ele só tinha que voar 50 metros. Voou bem mais no final das contas. O hoverboard levou um ano para ser concluído. Outro vídeo show de bola é um teaser que confirma o reboot da série Need for Speed. A Electronic Arts divulgou esse material para confirmar que o game vai retomar diversos elementos que se consagraram na subsérie Underground. Mas ele não vai usar esse nome. Vai ser um reboot completo, com personalização, cultura urbana, mundo aberto e narrativa imersiva. A EA afirma que todas as imagens desse vídeo mostram o game rodando em sua própria engine e representam todas as plataformas para as quais ele vai chegar. Vamos lá terminar o vídeo de hoje com notícia boa para curtir o fim de semana? Não, não vamos. Porque a Câmara dos Deputados aprovou o aumento dos impostos para produtos importados. 323 deputados aprovaram o texto base da medida contra 125 deputados que votaram contra. Ainda há um fiozinho de esperança, porque agora o Senado precisa aprovar esse texto para a medida entrar em prática. Mas, né? Na área da tecnologia, para você sentir o drama, smartphones, tablets, notebooks e desktops que não são fabricados aqui vão ficar ainda mais caros. A justificativa dos deputados é a proteção da indústria nacional que concorre com os produtos internacionais. Então, pensando nisso, eu vou deixar a minha dúvida com vocês. Quem quiser responde nos comentários. A indústria nacional está sendo incentivada do jeito que deve? Agora sim, a gente se despede para o fim de semana, mas não sem antes recomendar para você o nosso especial sobre os 35 anos do Pac-Man. Então, tem texto, tem infográfico, show de bola e uma animação divertidíssima sobre esse personagem icônico. Então, acessa ele. O link está na postagem do Facebook ou na descrição do vídeo no YouTube. Assim como os links de tudo que a gente mostrou aqui hoje. Pode clicar neles para conferir mais detalhes, mais informações. Curte a página Tecmundo no Facebook, se inscreve no nosso canal no YouTube. E se você gostou desse vídeo, deixa aquele seu joinha, camarada, e compartilha com quem você quiser. A gente volta na segunda-feira. Tenham todos um excelente fim de semana. Até lá, hein!